Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Adair Vieiras, aqui é o nosso canal Conhecendo Lugares Brasil e hoje estou aqui em São Paulo, no aeroporto Campos de Marte e vamos dar uma voltinha de helicóptero por São Paulo. Vamos lá comigo? Agora eu estou aqui na sala pessoal, antes de fazer o voo a gente tem que fazer um cadastrinho aqui. Estou aqui na sala de espera e daqui a pouco nós vamos voar, hein? Estou aqui na sala de espera e vamos lá. Estou aqui na sala de espera e vamos lá. Estou aqui na sala de espera e vamos lá. Então pessoal, agora vamos dar um rolezinho aqui de helicóptero em cima de São Paulo e vou mostrar um pouquinho para vocês, tá bom? Vamos lá comigo? Vamos lá. 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 Vamos lá.